Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mostrar uma coisa muito especial para vocês É o meu novo skate elétrico, e gente, a gente é muito apetado Então eu vou abrir agora para vocês, minha irmã chegou aqui para abrir comigo Agora eu vou abrir, gente Uou, gente, olha aqui é a sacolinha de levar o skate elétrico A gente tem que chave aqui, porque tipo, se ele estiver voltando muito rápido A gente não precisa parar, a gente aperta aqui, ele para na mesma hora Aqui é tudo para carregar, aqui é só uma coisinha Aí a gente tem que dar, se não for chegar A maravilha que estamos esperando há muito tempo Deixe-me tirar a caixa aqui Agora a gente vai abrir, minha irmã tinha que falar uma coisa Vem com controle remoto, ela falou Agora a gente vai tirar essa maravilha de Deus Gente, ele é muito lindo Deixa eu tirar aqui, o negócio aqui que grudou Essa coisa aqui, ó Gente, ele tem live aqui, aqui, nas rodas, aqui na frente Ele toca a música igual a de Bluetooth Agora a gente vai tirar isso daqui Agora a gente vai tirar isso daqui Uou Gente, eu vou desesperar, não Se eles estiveram rodando, a gente pode parar aqui Gente, olha a minha espelha bonita, olha Gente, agora eu vou ligar ele, eu não sei se ele vai abrir Só a minha espelha bonita, olha só Gente, só essa aqui Onde a gente está andando? Tá andando, tá andando sozinho Ele andou sozinho Cadê o Ed? E aqui, a cara de gente ficou de dança Gente, é, não é linda Ó, sempre quando vai andar no Skirture Ed A gente precisa botar TVs o material porque a gente não pode cair, se cair pode se machucar, mas com isso aqui a gente pode se machucar mesmo né gente? Vamos ali, bota aí outra pacete pra machucar. Ó, vou botar aqui, você quer botar? Bora chupar. Tô aqui na prazinha, como eu vim mostrar pra vocês o meu skate, olha, ele é muito lindo, eu já tô sabendo que vão dar muito, e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Se inscreva no canal, dá o seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A tisket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love and on the way I dropped it.